Atenção! Oi, da partida para o sétimo páreo, Duel do Brasil, Guedes Rho. Guedes Rho, junto a Ser Quintena, toma ponto, um corpo inteiro, Colony Sarge. Corre em segundo, aberto, vai avançando lá por fora, Signify. Correndo em terceiro, em quarto, Duane, em quinto, Duel do Brasil, na sexta colocação, Mr. Bob. Em sétimo, Lai, oitavo, afastado, Prince Noir. Termina reto, aposta, junto a Ser Quintena, Guedes Rho, tem dois e três, Colony Sarge por dentro. E Signify, por fora, lutam pela segunda, Duane passou para quarto, Duel do Brasil em quinto, Mr. Bob em sexto, na sétima colocação, Lai, oitavo, Prince Noir. Passam da primeira para a segunda, metade da variante, juntinho, a Ser Quintena, o Ponteiro, é Guedes Rho, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Colony Sarge balançado, Corre em segundo. Signify, lá por fora, forçou, tomou a segunda, Colony Sarge se atrasou para terceiro, Duane em quarto, Duel do Brasil em quinto, Mr. Bob em sexto, Lai em sétimo. Contouro na curva de chegada e entram pela reta, fraule, linha dois e três, Guedes Rho, é Ponteiro, um corpo inteiro, avança, Signify, por fora, mais próximo em segundo, Duane, Colony Sarge, lutam pela terceira, trezentos do vencedor. Cá por fora, Signify, avança por fora, tenta a primeira, Guedes Rho, por dentro, tá brigando, tem cabeça e pescoço, não tem mais nada, Signify, livrou pequena vantagem, cabeça, pescoço, levantagem lá por dentro, Guedes Rho, tentando voltar, Colony Sarge, corre em terceiro, a cinquenta do vencedor, Guedes Rho, vai voltando por dentro, novamente emparelhado, Guedes Rho, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, cruzam. Uma faixa final, entre Guedes Rho, por dentro e voando baixo, Colony Sarge, é bom aguardar, voava abaixo dois, Colony Sarge, depois Signify, Duane, Mr. Bob, de Aldo Brasil, Lai, até Prince Noir, final duro, é bom aguardar.